E fala aí galerinha do YouTube, tudo bom pra vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez aqui galera Eu vou estar mostrando aí pra vocês o GTA Saunders, gente, aí Android pra vocês, tá? Galera, eu sei que já tô um tempo aí sem postar um vídeo, um tempo não, né? Um tempão Mas por quê? Porque eu tô sem ideia só pra gravar pra vocês E como eu tenho GTA, eu decidi tá gravando pra vocês E galera, talvez com a série do Minecraft eu vou estar parando aí com ela Mas se vocês querem que eu continue com ela, é só você deixar aí na descrição Você deixa aí nos comentários, tá? Então galera, se vocês querem que eu faça uma série nova de GTA Vida Real Galera, estoura o dedo no like aí e deixa aí nos comentários, falou? E se você quer que eu deixe o link do GTA no próximo vídeo, é só você deixar aí nos comentários E deixar bastante like E já se inscreve no canal pra você não se esquecer E ative o sininho pra você receber todas as vezes o meu Compartilha aí os vídeos aí também com os seus amigos Agora tá vendo aqui configurações? Como eu tô usando recordable, então pra vocês vai ficar travando Então eu vou arrumar aqui, ó Pra não ficar travando aí no vídeo Ah, já tá tudo arrumado Agora tá entrando aqui então, ó Vou entrar nesse mundo aqui que eu salvei, BMX E vou estar fazendo pra vocês Se vocês querem mesmo que eu traça essa série nova, galera Estoura o dedo no like e compartilha o vídeo, galera Vocês tem que deixar muito like, mas muito mesmo pra mim tá trazendo essa série pra vocês Se vocês querem que eu traça o tutorial também, de como está lá É só eu deixar aí nos comentários, falou? Aí ó, nós já entramos aqui no GTA Olha a cara do CJ Olha só Bora lá fora lá E eu vou estar mostrando pra vocês Tem vários mods aqui que eu já baixei Tem mod textura, câmera primeira pessoa Camaro Hornet AXT É... Mod do GTA V Como vocês podem ver aqui, ó O mapa E o jeito que você pegar as armas também Tá igual do GTA V Então, galera Bora tá pegando aqui, ó Primeira Hornet Pra mim tá mostrando pra vocês Clica aqui no mais E vai aqui, ó NRG 500 Olha lá o Hornetão, galera Bora tá Pôndo aqui, ó Primeira pessoa Eu já até baixei aqui Primeira pessoa Pra não estar gravando E também baixei o mod De deixar É... Os botões invisíveis Falou? Vou aumentar aqui um pouquinho Pra vocês ouvirem o barulho da Hornet Quando tá cortando dinheiro? Galera... É... O som é bem louco mesmo Tá vendo, né, galera? Se vocês querem que eu trouxe essa série nova aí pra vocês Deixem aí nos comentários Aproveita que eu caí aqui Eu vou tá mostrando aí pra vocês a XT agora Bora ver aqui dentro do... Clica aqui Dá o número pra frente E clica em Sanchez Aí, ó A XT Ó meio altão aí, galera Bora tá pôndo de novo Primeira pessoa E bora tá montando aqui na XT Agora eu vou mostrar o barulho dela pra vocês Primeiro eu vou cortar Agora eu vou andar aqui pra vocês Galera Também tem o mod de Blitz Eu vou tá mostrando aqui pra vocês E aí Vamos lá. Tem camaro amarelo também e eu vou dar noção nos mods e tudo no próximo vídeo aí pra vocês, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou estar mostrando tudo não. Eu só vou estar fazendo um gameplay aí mesmo do GTA. Agora tá virando aqui. A blitz é logo ali em cima, ó. Eu também, galera, tenho um mod de o carro da polícia brasileiro e a moto da polícia é a XR1. Só que eu tirei ele aqui, mas depois eu vou pôr. Se vocês querem conhecer como pôr mod, deixem aí nos comentários. Olha aí, ó. Olha lá os polícia aí. Eita, peraí que eu bati aqui. Esse vídeo aqui, galera, vai ser um vídeo bem curtimento, só que eu não tô mostrando aí pra vocês. Olha aí, ó. Aqui é o final. E eu baixei textura aí também, como vocês podem ver. O passeio tá diferente, o asfalto. Pra deixar mais realista, né? Vai tá subindo esse morrinho aqui. Morrinho não levou ao rão. Ela, deixa aí o seu like, tá? Inscreva o canal. Ative o sininho pra você não perder o vídeo. Faça agora, galera, senão você vai se esquecer dos detalhes, tá? E se vocês querem comprar essa asfalto nova mesmo, galera, deixa aí nos comentários, tá? Que aí eu vou tá vendo o que vocês querem mesmo e eu vou tá fazendo. Galera, eu acho que eu vou tá finalizando o vídeo aqui por aqui, tá? Eu só vou pegar o camada aqui e aí eu finalizo o vídeo. Só que eu não vou andar com ele, não. Só vou mostrar aí pra vocês. Deixa eu sair da moto aqui, ó. Aqui no primeiro. Passa pra frente, pra frente de novo. E passa. Tem o vermelho. Tem esse aqui e tem o vermelho também. Olha aí, galera, ó. Olha só. O camarão tá moço, hein? Vai ter muito vídeo aí no canal, galera. Se vocês quiserem que eu traça a série, vai ter muito vídeo mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, galera, deixe o seu like e compartilhe aí o vídeo com seus amigos. E até mais. Até a próxima. Tchau.